Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus não criou você para ser um fracasso ou um pecador. Ele criou você em Cristo Jesus para ser justiça, para viver uma vida mais abundante. Sua constituição genética, sua história familiar ou as experiências que você viveu no passado não determinam seu futuro. Deus o mantém nas mãos dele e promete fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, desde que você o ame e confie nele. Leori Léa Leori Léa Leori Léa